Por ocasião da campanha do Marco Strade, eu pontuei muito forte essa questão do turismo. Nós tivemos um encontro com ele depois dele eleito e levamos algumas reivindicações bem pontuais, como o plano de turismo, o plano de marketing. Qual seria o modelo de gestão dele para patricônio, os atrativos, os atrativos, os atrativos. O grande é uma cidade belta e os atrativos têm ressaltado os seus atrativos. Agora, esse atrativo indígena nos remete a nossas origens, o estado de Antônio Grosso. E eu acho isso importante, fundamental. Ele está todo caracterizado muito bem, a nossa origem. O homem primitivo habitando as nossas erras. E essa é a introdução social e cultural.